Vamos ter equilíbrio hein gente, vamos alegria, alegria e confiança, do mesmo jeito hein Primeiro falou o Marcelinho Carioca, depois o goleiro Ronaldo, numa mensagem de paz de férias O Corinthians agora é com você Luiz Aí o Corinthians, o Corinthians e Ronaldo, Fábio Augusto, Antônio Carlos, Henrique André, Romeu Gilmar, Marcelinho Souza, Donizete e Mirandinha Sente a Fiel recebendo o timão O nosso computador confirma, nós tiramos duas jogadas só, uma pra cada equipe, da bola chegada e cruzada da linha do fundo As jogadas estão anuladas Olha essa aí a outra, André, atenção, pareceu E pra alegria André É do Corinthians É do Corinthians, olha a devolução mágica do Souza Repete André A bola bate no goleiro e entra André, outro ângulo pra você André, 1x0, o golaço é teu Repete André O golaço é teu, o Corinthians na frente, 1x0 Todos os ângulos, olha aí Uma bola bateu no Rogério e entrou E agora você dentro do gol do Rogério Olha aí, ela balançando o fundo do gol do São Paulo Torincas na frente André faz 1x0 aos 45 do primeiro tempo Olha a câmera invertida do outro lado Agora vamos pro outro lado do campo E você vai ver a perspectiva do André, ó E no desvio a bola lá Foi o oitavo passe errado do Mirandinho Olha aí o Souza Olha aí o preço, atenção, bateu Ronaldo, espetacular, salvou o que seria o segundo gol do São Paulo Olha aí, esse ângulo dá pra ter uma visão legal Olha aí, entra Ronaldo, ponta de dedo, salvou E o que o Mirandinho foi xingado agora Você não tinha a menor ideia Foi xingado e o Pedro manda na esquerda O juiz já deu um bico no cronômetro pra ver Pra dar os descontos Olha o França Olha aí, Edmilson tentando a sobra de bola de Axel Dario faz o gesto indicando o sentido Marcelinho bota pra lateral Tá perto do título Tá perto do título a Fiel Tá perto do gol do Corinthians O São Paulo Valdo tranquiliza Sente a Fiel Vai dar bola, Rogério Pinheiro Sousa domingo Meio de campo No toque de bola o Corinthians vai prendendo Nessa luta contra o tempo Progride no campo do São Paulo Vai chegando o Sousa Olha a batida Rogério do Candel A vida é um árbitro No fim de jogo O Corinthians é campeão paulista de 97 Moron Catena É, uma festa incrível Agora aquele momento É que os jogadores se confraternizam Estão em torno de empurrado Em torno de empurrado Uma festa realmente impressionante A equipe do Corinthians é soso Chato, nós fizemos uma bela partida A equipe do São Paulo valorizou e muitos Nós tivemos muita garra Muita força de vontade Conseguimos ser esse título Inepto para essa torcida que merece Título sofrido, né? Título à distância O Corinthians sofrido É que está preocupado com esse O Corinthians sofrido O Corinthians sofrido, né? Sousa começando com os amigos da Renner Com a Martins sobrou Muita festa aqui do outro lado Jogadores levantando Viratinha Colocando uma faixa aqui Os jogadores chorando Chorando muito Vamos ouvir aqui O Jardim, o Jardim, o Jardim e o Jardim. A torcida corintiana, André, o autor do gol do Corinthians, que no empate deu o título. A vibração da Fiel. Os jogadores do Corinthians chegam aqui perto e jogam camisas e balas para a Fiel, que está aí emocionada, chorando, gritando o nome do seu time. Do Corinthians, campeão paulista de 97. Do Corinthians, de Ronaldo, que pode estar se despedindo. Do Fábio Augusto, do Antônio Carlos, do Henrique, do Andrã. Daí o Andrã é o autor do gol, do Romeu, do Gilmar, do Souza. Luiz, vamos ouvir o Túlio aqui. Túlio, tem um gosto especial esse título paulista aqui, primeira temporada sua? Tem, né? Primeira temporada, já começando como campeão. É claro que a gente poderia estar jogando, ajudando, mas de uma forma ou de outra, ajudamos o Corinthians a ser campeão. Esse é o grande Túlio, humilde Túlio. Que acabou o artilheiro do Corinthians no campeonato paulista com 14 gols. Olha o Andrã correndo para a galera. Olha a festa da Fiel. Um espetáculo bonito das duas torcidas. Olha a festa. Sente o clima. Olha o Ronaldo, que pode estar se despedindo. Luiz, voltou o retorno do Tony. Conseguiu o campeonato. O campeonato sofrido, mas está aí, né, rapaz? Conseguimos. Acho que Deus é muito justo. A gente lutou, correu atrás, foi contra um montão de gente. Mas a torcida apoiou, a gente mereceu chegar lá. Quero dedicar essa vitória a toda a minha família, a minha esposa, meus dois filhos, a Deusa, a minha irmã e todo mundo. E essa torcida é maravilhosa. O papel do Melcinho na conquista do título. Excelente, cara. Agora, o Melcinho vai ficar de qualquer maneira, porque demonstrou, já tinha demonstrado, agora demonstrou ser um grande treinador. Saiu o Dona Izete. Bom, eu estava no escuro, o Virandinha não foi ouvido ainda não, né, porque está um recuo incrível aqui. Inclusive o pessoal puxou meu retorno. Vamos ouvir o Virandinha, Luiz? Vai, vai, Luiz. Vamos ouvir o Virandinha ali. Viranda, Viranda, Viranda. Viranda. Uma bela conquista. Sem dúvida. Eu acho que o título mais importante da minha vida, eu nunca passei pelo momento desse. Vai ficar na minha memória e acredito que nunca mais ninguém com essa torcida maravilhosa. Vai esquecer o que o Corinthians fez esse ano. União do elenco acima de cinco que levou o Corinthians aí. Mostrou isso no final. Todos correram, todos. Eu virei atacante, eu virei zagueiro, lateral, todos os grupos. Vamos votar. Ajudando o nosso companheiro. Valeu a luta. E hoje a patroa não vai reclamar não, né? Que não teve gol. Ela tá chorando quase quando acreditar. Virandinha numa festa incrível do Corinthians. Aqui no gramado do Mulumbi. Marçalinho sendo carregado e triunfo. Impressionante a festa que os jogadores do Corinthians estão fazendo aqui. A galera pulando. É campeão! É campeão! É campeão! Bom, agora virou um reboot total, né, Luiz? Virou uma batalha campal aqui. Pra você conseguir, inclusive, trabalhar. Então vamos tentar passar por aqui. Túlio! Túlio! Eu acho que foi um dos poucos momentos que o Túlio conseguiu o título. Mas teve que assistir a final. Vai ser uma participação importante também nesse título. Deteu aí 14 gols ao longo do campeonato. É, eu acho que o título não se resume só a final, né? É um trabalho desde o começo do ano. Todo mundo que participou tem a sua colaboração. E é o Corinthians campeão, é mais um título. E a galera tem que comemorar. Você tem vontade de ficar no Corinthians, Túlio? Olha, do jeito que tá, não, né? Só se mudava muita coisa. Mas eu acho que se eu sair, eu tentei pelo menos dar o máximo aí e sair de cabeça erguida. Parabéns ao Túlio. Eu vou tentando ainda dentro dessa perspectiva. Olha aí, Mirandinha. O da Tenão. Que festa os jogadores do Corinthians fazendo. Olha o Antônio Carlos recebendo a medalha. Já tô aqui do lado deles. A medalha de ouro, tá aí o imperador. Veio do Japão pra conquistar mais um título paulista. É um obstinado. Ungido. Vários traféus. Para o campeão paulista. A fiel grita campeão, é campeão. Olha a festa no Morumbi. Luiz. Oi. Antônio Carlos agora bem emocionado aqui, mostrando a medalha de ouro pra torcida do Corinthians. Vamos ouvi-lo, Antônio Carlos. Mais uma medalha, mais uma medalha de campeão paulista, né Antônio? É a quinta, graças a Deus. Com tranquilidade, com raça, com amor à camisa do Corinthians, nós conquistamos esse título. Tem um gostinho especial essa aí? Tem um gostinho especial, que se não me engano sou o único jogador a conquistar o título como titular pelas três equipes de São Paulo. Isso aí é maravilhoso. Esse é Antônio Carlos Zago, campeão paulista pelo Coringão. Campeão paulista, campeão paulista pelo Corinthians, pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Corinthians, campeão paulista de 97. O Morumbi tá de arrepiar. A festa que fazem jogadores e a fiel. E esse fantástico Gilmar, humilde, trabalhador, simples, lutador, um guerreiro. O maior jogador em campo, o grande Gilmar. O trabalhador do Corinthians. Tá aí o Mimí. O guerreiro Ben Johnson. O Andrã. E a taça do Corinthians. E aí fica bem pro Corinthians esse título de campeão paulista de 1997. Na verdade, o Corinthians foi aquele que, no final das contas, foi a melhor campanha de todos. O Corinthians teve a valorização do seu título. Esse título tem um valor muito grande, porque a equipe do São Paulo valorizou muito esse título. Foi difícil pro Corinthians conseguir esse empate final que lhe deu a vantagem. E veja, Luiz Alfredo, acabou a vantagem em todo o campeonato. Valendo. Valendo realmente muito, porque dá ao Corinthians esse título, que pro Corinthians é muito importante. Pra alguns jogadores do Corinthians é muito importante. Mas ele é importante pro técnico Nelsinho. Eli. Oi. Olha, o Dua Libre tá aqui. Dua Libre, faça um favor pra mim. Vem cá. Rapidinho. Uma bela conquista, né Dua Libre. O maior campeonato do mundo. O campeonato mais bem organizado. O campeonato que vale como um dos maiores de organização de todo o universo. É o Paulista que é o mais forte. O Corinthians teve mérito. Muita luta, determinação. Salta. Clubes organizados e fortes. E viva o Corinthians com esse título maravilhoso, que oferece para mim um momento tão difícil. Aí o Dua Libre, Gilba, Gilba. O salto da felicidade, Natena. Olha a festa que os jogadores estão fazendo. Gilba. Grande Gilmar, o trabalhador do Corinthians. Vai, Doutor, não. É que o pessoal tá fazendo um cordão de isolamento pra que a galera faça a volta olímpica. E agora fica praticamente impossível a gente chegar até o pessoal. Henrique. 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 O Henrique vai conversar com os amigos da Rede Record. Olha, uma grande festa. Vou falar com você rapidinho que você tem que dar a volta olímpica. Eu vou ser um pequeno assim por de tudo, né, Henrique? É, Doutor. Eu, felizmente, eu começo fora, né? Acabo briscando no lugarzinho na equipe. Mais um título. Isso que é importante. Eu vou só festejar. Vai pra festa porque você merece. Esse foi outro grande jogador do Corinthians. Depois que ele entrou no time do Corinthians, ele estabilizou a defesa do Corinthians. E nessa final, ele, o Antônio Carlos e o Gilmar foram os grandes jogadores, os grandes defensores do Corinthians. E depois deles, eu destaco também o trabalho do Souza, que foi um trabalho difícil pra ele fazer, porque ele não é um jogador que gosta de marcar. Ele até carrinho deu. O Donizete também foi um jogador muito participativo em toda a decisão. O Mirandinha, quando precisou, também foi. Em resumo, o time inteiro do Corinthians. A gente tem que dar, através da TV Record, através do nosso departamento de esportes, através da direção da Record, os parabéns pra toda a equipe do Corinthians. Porque, realmente, o Corinthians foi um grande campeão. O André tá aqui. Do toque artístico e moleque. A bola da cana. André, você abriu o caminho, né? Graças a Deus. Algumas pessoas tentaram me prejudicar no ano passado de São Paulo. E Deus é tão honesto que colocou eu hoje pra fazer o gol do título. Então, fica aí a alegria muito grande. Pra mim, é um dia inesquecível. Com certeza, eu jamais vou esquecer. Você tava magoado, André? Não, na época eu fiquei. Mas hoje não, porque eu tô muito feliz no Corinthians. Então, eu acho que eu só tenho que agradecer a tudo e poder, já no primeiro campeonato, ser campeão pelo Corinthians. O teu gol tá no ar agora. Tá pintando no ar o seu gol. Põe o fone nele. Põe o fone nele. Eu agradeço com uma bola. Onde eu fiz a jogada com o Souza. Eu sabia que o Rogério ia tentar interceptar o passe. E eu virei o pé e bati direto. Não sei se acabou dizendo alguém. Mas eu sabia que ele ia tentar cortar. E graças a Deus, eu sou feliz no mundo. Vai pra festa, André. Aí, o grande André. Você tá revendo o gol. O primeiro do jogo. O gol, o 1 do 1x1. O gol do título. Do pé esquerdo desse também predestinado André Luiz Moreira. Do Corinthians, do Nelsinho, do Flávio Trevisan, do Wilson, do Aguinaldo. Olha o gol de novo. Do Dr. Grava, até do motorista, o Ivo. Do pessoal da segurança. Do João Bosco, que sempre nos traz informações importantes. O Corinthians, do Ronaldo, do Maurício, do Ney. Do Nivaldo, do Rodrigo, do Aiupe. A volta olímpica, do André, do Silvinho, do Carlos Roberto. Do Sérgio Silva, que tá na França. Do Antônio Carlos, do Henrique. Do Sengalete, do André Santos, do Cris. Do Alexandre Lopes, do Romeu, do Fábio Augusto. Do Gilmar, trabalhador. Do Souza, pé de ouro. Do Marcelinho, carioca. Do Fernando Diniz. Do grande Neto, que voltou ao futebol. Paulista, no Corinthians. Do Lindomar. Do Donizete, do Mirandinha, do Túlio. E, principalmente, seu. O título é seu, fiel. Fiel torcida de todos os estádios. Fiel torcida de todas as dores. Fiel torcida de todas as vitórias e alegrias. Fiel torcida sempre presente na hora da força, na hora da garra. O Corinthians, do Romerito e do Marco Aurélio. Romeu. Tem na fiel seu grande apoio. E no Romeu, um dos grandes destaques pelo trabalho do jogo de hoje da vela. Grande batalha, Doro Romeu. Porque eu estava, basicamente, no meio do campeonato, desacreditado. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade de jogar essa final. E o jogo? O coração do jogo? Claro que foi verdadeira. Mas o time nosso conseguiu uma raça, encontrou dentro de campo. É o que o Corinthians gosta. É ganhar título com raça. E foi bastante importante pra gente. Quando é que você sentiu que o título estava na mão, realmente? Não, assim como o nosso time tomou aquele gol de empate, ali já foi um choque pro nosso time. Eu acho que o nosso time sentiu e criou uma força a mais, saiu no interior da gente. E a gente conseguiu uma garra a mais pra conseguir esse título. Caiu o Romeu. E o grande Nelsinho. O homem simples, trabalhador, competente. O abraço também ao pessoal do Excel. Na pessoa do Mário Sérgio. O craque. A Fiel tá fazendo a festa no Morumbi. Tá gritando campeão, mas não é só aqui não. Você quer ver só? Vamos com o Alexandre Carvalho na Paulista. Daqui a pouco a gente volta pro Morumbi. Alô Alexandre, como é que tá o carnaval aí, campeão? Vem Luiz Alfredo, a festa aqui na Paulista é preto e branco. Festa que não tem hora pra terminar. Negra. Há muito samba. Olha aí, a torcida corintiana já vai tomando quase toda a Paulista. São seis quarteirões. A polícia militar, os seis. Fecharam desde a rua Haddock, Lobo, até a Brigadeiro. É festa da torcida corintiana. É festa preto e branco. Ache que termina cedo, Luiz? Nelsinho, pra aqui, Luiz. Alô Nelsinho, como lá dá pra não? Perecido, hein, Nelsinho? Nelsinho, começando com os amigos da Record. É, eu acho que a valorização desse trabalho é mais os jogadores do que a nossa. Eu acho que o que nós fizemos foi ficar na retaguarda e procurar ter sempre uma tranquilidade. Procurar ter sempre personalidade pra manter e pra lutar contra tudo. Foi um desabafo esse título também, Nelsinho? Você enfrentou muitas dificuldades do Corinthians. A questão do desabafo, eu acho que é um prêmio pelo trabalho. Não tem nada de desabafo. Eu acho que a alegria é muito maior agora com esse título. E eu ofereço, tão emocionante, eu ofereço esse título aos torcedores que sempre nos apoiaram. E é o presidente, é o presidente Alberto Gualibre, que atravessa um momento difícil, mas uma pessoa que sempre esteve presente. Onde é que você sentiu o título da mão? Onde é que você sentiu o título da mão? Olha, eu senti o time bem. Antes de começar o jogo, o time já tava bem, tava tranquilo. Ficamos um pouco nervosos no campo, mas tá muito bem. Agora deixa... Nelsinho tá chorando, tá pedindo um tempo, porque ele tá muito emocionado. E agora vai, não muito calmamente, porque tá seguido por um batalhão de repórteres aqui no gramado do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Aí o Nelsinho, o Nelsinho que nasceu em Campinas, que foi campeão paranaense em 88, brasileiro em 90, bicampeão japonês em 94, 95. E agora campeão paulista pra você, Nelsinho. E pra sua fiel. E o Fábio Augusto, diz aí. Fábio, uma grande conquista, né? Ele tá quase desmaiando aqui. Vamos chegar no Marcelinho, Carioca. A equipe mostrou a disposição. Esse time foi campeão porque tem compromisso com Deus. Não é que nós somos melhores que outras pessoas, não. Porque a gente agradece a Deus de estar na posição privilegiada, abençoada por Ele. Então muitas pessoas podem falar de fanático e de maluco. O mais importante é que nós oferecemos toda a honra e toda a glória pro Senhor. Porque tem muita gente que passa fome, tem muita gente que quer fazer um teste. E nós estamos aqui, jogadores consagrados, mas com os pés no chão, respeitando a equipe de São Paulo. E o Corinthians é o melhor e é o campeão. Essa união foi fundamental, né, Marcelo? Com certeza. Não teve nenhum tipo de estrelismo, nem vaidade. Todo mundo se doando. Você vê? Mirandinha, Donizete dando carrinho, voador, o Souza, a eu ali no meio de campo. E a defesa, todo mundo consistente. E o trabalho do nosso Cintalicão. Baixou a adrenalina já, Doni? Passou nada. A gente vai comemorar até... Quando, Mimí? Até duas horas de fora. Garoto, começou agora, garoto. Vamos lá. Vamos lá. São Paulo. São Paulo. Fez para vocês todos. Fez para vocês todos. Para vocês todos. Eu queria vir aqui para dar uma força para o pessoal. E graças a Deus conseguiu o título, que é importante para nós. Agora é só comemorar aí também com os amigos. Eu vi que você dando até a volta olímpica aí. Cara, eu tenho que comemorar bastante, porque é um título sofrido, né? Eu sei das coisas que aconteceram durante o campeonato. Então, eu tenho que comemorar bastante, porque eles merecem. Esse é o Zé Elias, que me confidenciou que teve saudades, viu, Luiz Alfredo? Tá certo, Morão. E nós temos saudade dele também, desse grande Zé, que devia estar aí na seleção. Eli Coimbra. Quando o Datena perguntou nesse jogo para o Nelsinho, qual é que tinha sido o momento em que ele teve a ideia, a convicção de que o Corinthians podia sair campeão, foi exatamente naquele momento em que o Corinthians tomou o gol do São Paulo e a equipe não se apavorou, a equipe assimilou aquele gol do São Paulo. O Nelsinho foi humilde dizendo que os jogadores tinham a grande parcela de sucesso dessa conquista, mas ele, Nelsinho, foi uma figura preponderante em todos os momentos. Antônio Carlos. Ele foi, inclusive, durante esse campeonato chamado de burro, vocês se lembram, foi chamado de burro, a sua cabeça foi pedida e o Nelsinho continuou trabalhando com tranquilidade e hoje, por isso ele estava tão emocionado, eu acho, o Datena, porque ele começou a pensar, a fazer um flashback de tudo que tinha acontecido esse ano. Antônio Carlos, os parabéns porque também foi um grande jogador hoje no Corinthians. Não há dúvida, foi um dos maiores do Corinthians. Eu falo de seleção brasileira, fico emocionado porque eu acho que já mereço uma oportunidade há muito tempo. Forando o Antônio Carlos, hein? Vamos batalhar mais, né? Se eu não mostrei futebol ainda, eu vou procurar lutar, talvez tenha uma oportunidade. Forando pelo título ou pela injustiça na seleção, Antônio? Por tudo, eu acho que quando eu fui embora do Japão, eu não tive uma oportunidade no Palmeiras, eu vou atravessar o melhor momento da minha vida. Voltei para o Corinthians, fui campeão, apresentei um excelente futebol hoje dentro de campo. Então, eu acho que eu tenho que ser recompensado, pelo menos, por alguma coisa. Já conquistei cinco títulos paulistas, três brasileiros, Mundial, Libertadores, Tereza Herrera, Ramon de Carrasco, então o que eu tenho mais que fazer na vida agora? Parabéns pelo título, você chegou no fim da festa, mas vai comer o bolo, né? Vou comer o bolo e graças à vontade e à determinação que eu sempre tive. Antônio Carlos visivelmente emocionado, chorando não só pela conquista, do título, obviamente que a conquista do título desencadeou a emoção do Antônio Carlos, mas principalmente pela injustiça que ele acha que o técnico Zagallo está cometendo por não tê-lo convocado para a seleção brasileira. O Antônio Carlos tem um pouco de razão. Quando o jogador da seleção brasileira contra a Argentina, ele no lance perdeu uma bola e a Argentina acabou fazendo gol, mas isso não quer dizer que ele nunca mais tem a possibilidade de voltar para a seleção brasileira. Ele foi muito feliz quando ele disse, olha, eu ganhei todos os títulos, já ganhei título de Libertadores, já fui campeão mundial, já fui três vezes campeão paulista em cada clube. Eu acho que ele tem futebol para ser lembrado por uma seleção brasileira e eu acho que ele tem toda a razão de estar triste por não ter sido mais chamado. Quer dizer que o jogador era uma vez na seleção brasileira e nunca mais vai ser chamado. Então o que o Zagallo faria com o Dunga, por exemplo? E as lágrimas do Antônio Carlos são nada mais do que as lágrimas da dignidade, da raça, de quem quer lutar. Ele não foge da luta, ele está querendo lutar pelo Brasil. Olha, fiel, feliz. Essa é a imagem do Morumi. Como será a imagem da paulista? Alô, Alexandre Carvalho, como é que está aí a festa? Festa aqui na paulista, Luiz Alfredo, você pode perceber aí a torcida corintiana festejando sem parar, uma festa que não tem hora para terminar não. Muita festa, 22º título do Timão e olha aí o grito da torcida. Voltamos com você, Luiz Alfredo.